Estamos de volta com mais um mega vídeo, aqui é mega vídeo pessoal, não é só um vídeo, é mega vídeo tá, e agora domingo vai ser dia dos pais né, um mega, mega abraço, é um mega abraço para todo mundo que é pai, pai mesmo né, como eu também tenho duas filhas, mas uma filha hoje quer participar do meu vídeo tá pessoal. Fala Maísa, Fala. Tô muito feliz de ter te conhecido. É, eu também, eu gosto muito de tu, tu era uma filha que ela passou muitas dificuldades quando ela era bem pequenininha, agora ela é muito querida, é filhinha do pai, é ela que levanta cedo, quer conversar com o pai, cedo ela vem no colo antes que o pai vai trabalhar né Maísa. É, até uma xícara ó, até uma xícara nós temos assim. Tá ao contrário, olha. Então é, eu mando um mega abraço para todos vocês tá, que são pai tá, e para quem gosta dos meus vídeos, um mega abraço tá, não manda um beijo né, tá. E então, um mega tchau também, um mega tchau, tchau para todos vocês tá, olha, estamos no ritmo da festa dos alemães, é bandinha pessoal tá, então um tchau para todo mundo. Tchau.